Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Pessoal, o cabelo dela, sem a escova, parecia que a cor não estava tão manchada. Está com a raiz grande, mas eu passei a escova nele e olha o que aconteceu. Gente, está todo manchado o cabelo. E nem ela sabia disso, porque cacheado não aparece, né? Mas está muito manchado, vou fazer um trabalho de correção nesse cabelo. Vou corrigir o loiro, tirei esse negócio aqui que só atrapalha. Olha de frente, pessoal. Como eu falei, eu já passei uma escova nele, tá? Eu não escovei assim, nossa, como ele escovou para ficar lisinho, não. Só dei uma alinhada nos fios, só uma escova rápida. A frente do cabelo, olha aqui, eu coloquei o flash para vocês. Não é um flash não, é um ring light que está ligando e desligando porque está com problema. É isso daí. Aí, aqui na frente, pessoal, parece que a pessoa tirou antes de chegar no tom. Aí ficou avermelhada as mechas da franja. E olha aqui, a nuca, parece que a pessoa aplicou só no meio, pó descolorante, numa mecha largona. Eu não consegui entender qual foi o trabalho que foi feito nesse cabelo. Olha isso. Aí as pontas estão escuras, com a mancha no meio. E tem um pouco de loiro nas pontas, mas parece que tem uma mancha no meio do cabelo e nas pontas tem mechas costuradas. Eu estou usando a técnica AirTouch. Já tem tutorial aqui no canal com essa técnica, tá? Se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link no box de informação, tá, queridinha? Mas primeiro você assiste esse daqui, né? Não vai fazer a satisfeita de sair lá para o outro tutorial sem deixar o seu like aqui, né? Eu estou fazendo com... e sem assistir todo o vídeo, né? Pelo amor de Deus, assista todo o vídeo. Eu estou fazendo o cabelo dela com cremesada, tá? Porque está com uma mancha enorme e eu apliquei na mecha inteira porque é cremesada com óxido volume 20, tá bem? Como é pouco cabelo, eu estou fazendo com óxido volume 20 porque eu vou aplicar muito rápido esse papel, tá? Em 40 minutos eu aplico e é o tempo de ação do produto normal sem ser cremesada. Com a cremesada pode ficar até mais do que 40 minutos. Olha a mancha, gente. Olha isso. Eu fico, assim, chocado. Eu sei que todo mundo... Eu já fiz isso em alguma parte da minha vida, em alguma época da minha vida. Eu já devo ter feito trabalhos assim porque ninguém é perfeito e ninguém nasce sabendo, né? Não vamos julgar. Mas está realmente muito, assim, muito babado, entendeu? Muito babado. Quem fez isso tem que se empenhar aí para estudar, para aprender. Olha, eu estou aqui fazendo vídeo para você ser um ótimo profissional, melhor do que eu. Para você se tornar um profissional melhor do que eu. Eu não quero que ninguém seja igual a mim. Eu quero que vocês sejam melhores do que eu. Então eu faço esse vídeo aqui, o que é... É... Um prazer fazer esses vídeos. Um prazer gravar. Um prazer passar esse conhecimento à frente. Eu fiz o cabelo dela com um pó que abre 8 tons, tá? E com óxido volume 20. É da Amandio Pó. Abre 8 tons com óxido volume 20 e creme. Eu não mostrei os produtos porque... Pessoal, é... Ficar mostrando os mesmos produtos é o mesmo que eu já usei nos outros vídeos, tá? Então ficar mostrando todos os vídeos, os mesmos produtos, os mesmos produtos. É... Eu mostrei a tinta. A tinta eu mostrei. Pronto, fechei o papel. Pessoal, eu não estou iliçando o cabelo dela porque não tem muito cabelo, tá? Então não dá nem para iliçar. Eu estou fazendo a técnica Airtouch. Tiro ali quase que na transparência. Tá manchado o cabelo. Mas como é um cabelo natural, natural e a pessoa fez isso no cabelo dela, tá? Não tem tinta não. É natural e a pessoa fez isso nesse cabelo fino, natural e pouquinho. Então assim, é um cabelo muito fácil de ser feito para a pessoa fazer isso. É... Mas com força de vontade a pessoa que fez isso, ela consegue se tornar um profissional maravilhoso. Todo mundo tem potencial, todo mundo pode, todo mundo consegue. Basta querer de verdade, basta querer aprender de verdade que consegue. Eu não nasci sabendo, eu já fiz coisas assim, né? Até hoje às vezes eu faço, mas eu costumo dizer que o que dá um resultado bom é o cabelo. E até hoje eu faço cabelos que eu não gosto do resultado. Eu faço, eu não gosto de todos os cabelos que eu faço. Às vezes eu faço cabelos que eu não gosto do resultado. Porque eu sou muito exigente, entendeu? Comigo mesmo. E eu peço para a pessoa voltar. Lá em Lisboa a menina fala que você vai me levar à falência. Porque eu pedi para voltar. A pessoa fala, não, mas eu gostei, não sei o que. Eu falo, mas eu não gostei. Eu não gostei, entendeu? Olha, eu empurro os fiozinhos novos, os fiozinhos novos que quebraram, que estão nascendo, sei lá. E daí eu só descoloro aqui, ó, na transparência. Bem pouquinho cabelo, bem pouquinho mesmo, tá? Eu estou usando um papel alumínio que eu reciclei, tá? Esse papel alumínio eu já usei e aí eu lavei, porque a natureza agradece o seu bolso também. Dá para reciclar papel alumínio, principalmente para fazer esse tipo de trabalho que não está sendo feito desde a raiz, mas só o papel fica só pendurado ali na ponta. Então, o papel reciclado, perfeito. Olha como está manchado, gente. Olha como está manchado. E eu reciclei mais uma vez esse papel, porque como eu falei, a natureza agradece, queridinho. Porque você vai estar usando menos papel, ou seja, você fez um cabelo com papel e reutilizou esse papel, então é uma quantidade de papel de uma cabeça que você está deixando de jogar no meio ambiente, de papel alumínio, né? Então pense nisso, gente. Vamos ajudar o planeta. Olha, eu junto tampinha de garrafa, eu junto garrafa pet, eu junto as latinhas, eu junto tudo para mim colocar na frente. As latinhas eu coloco ali na frente, nem vendo, né? Coloco ali na frente, numa sacolinha amarradinha, o povo leva. As tampinhas eu também coloco na frente, no lado da lixeira. As garrafas de litro de água eu também coloco na frente, porque o povo pega para reciclar. Isso eles não vão rasgar seu lixo. Se você separar, entendeu? Vai estar tudo certinho. Seu lixo tóxico vai estar lá dentro do plástico, ninguém vai abrir. A não ser que você jogue resto de comida também, os gatos vão lá e abram. Pelo amor de Deus, lave as latas. Tipo, lata de milho, lata de tudo, quanto é coisa, lave. Jogue fora o seu lixo, tipo as latas, limpinhas, porque os gatos sentem o cheiro da comida e eles vão lá e enfiam a cabeça e morrem, entendeu? E espalham o lixo todo. Então, gente, vamos cuidar do meio ambiente da cidade, entendeu? Cuidando do meio ambiente a gente cuida da cidade. Tá vendo que muda de cor conforme eu me mexo na câmera? Isso tá me atrapalhando muito a iluminação, gente. A iluminação... eu fiz esse cabelo à noite. Então, a gente começou o quê? Olha lá, dá pra ver pela janela que tá à noite. Eu fiz esse cabelo, comecei às sete, por aí terminei meia-noite. Aqui, olha, eu já fiz uma mecha costurada, tá vendo? Uma mecha costurada. Eu tô fazendo com cremezado esse cabelo, tá? Ó, esse volume 20. Só o quadrado do topo aqui eu fiz com 30 volumes e cremezado na mesma. Eu só coloquei 30 volumes e creme. Na nuca eu fiz com 20 volumes e creme e pó. A lateral também eu fiz... As duas laterais eu também fiz com 20 volumes, pó e creme. Só o quadrado do topo é que eu fiz com 30 volumes e creme. O mesmo creme que eu usei pra fazer a cremezada da lateral e da nuca. Das laterais e da nuca. Aqui eu não tô fazendo com o secador, gente. Por quê? É pouquíssimo cabelo. Ela tem pouco cabelo. E ela fala que esse cabelo dá trabalho pra cuidar, tá? Eu falei que eu não tô fazendo com o secador, mas olha, eu usei sim o secador. Em algumas mechas, não usei em todas as mechas. Olha, eu até desisti nessa mecha porque não deu certo. Aí eu preferi costurar umas slices. Pra mim conseguir corrigir mais o cabelo dela. Pra mim já começar a trabalhar essa raiz escura. Principalmente esse cabelo aqui das laterais. Pra quando prender o cabelo também ficar top com o cabelo preso. Olha. O papel é reciclado e funciona muito bem pra fazer mechas também, tá, gente? Não tem porquê. A única coisa que você tem que fazer é lavar o papel depois que você usa, tá? Porque senão o pó descolorante vai encher ele de buraquinho. Vai comer o papel. Aí ele fica inutilizável. Olha como tá manchado. Bom, eu não gravei a parte do topo porque eu tô sem memória. Ficou sem memória o celular, então não deu pra gravar o topo. No topo eu fiz slice com óculos 30 volumes e creme. Eu agora já estou removendo. Eu terminei de aplicar o quadrado topo e já fui remover da nuca. Primeiro, né? Que eu apliquei primeiro na nuca, então já tirei da nuca. Essa aqui, ó, tá quase no tom. Mas eu já resolvi tirar. Se eu tirei é porque tava no tom. Se eu tirei é porque estava no tom. Eu comprei esse plástico ali pra evitar, né, manchar. E aí eu comprei. Comprei luva também, mas eu não usei a luva porque é pro que o cabelo, gente. Pro que o cabelo. O que eu decidi fazer aqui na frente, onde a pessoa deixou pouco tempo e ficou avermelhado, as meshes não deu pra fazer, não deu pra esconder tudo. Aí eu decidi escurecer com aquele creme, aquela máscara matizadora, matizadora não, né? Aquele tonalizante da Salon Line. Gente, minha mão ficou verde. Minha mão ficou verde depois, você acredita? Essa máscara, ela pode deixar o cabelo é verde. Dependendo da cor do cabelo, se o cabelo tiver muito amarelo, eu acho que ela tem capacidade de deixar o cabelo verde, tá? Cuidado com essa máscara aí. Se você for usar ela pra deixar seu cabelo cinza, pode cair verde. Bom, eu apliquei nessas mechinhas, pra ficar tipo tom sobre tom, essas que estão atrás ou no meio das mechas aqui da parte da franja do cabelo dela. Depois vai desbotar esse tom também, entendeu? É só pra deixar mais marcadinho as mechas, mas um design mais bonito e não ficar um loiro manchado ainda, sabe? Então eu apliquei, ó, nessa parte, ó, que tá atrás das mechas. Eu fui aplicando pra dar uma fechada nessa parte aqui. Fiquei com um pouco de medo de usar essa máscara, confesso. Mas eu sabia que ela ia dar certo e que ela não ia deixar o cabelo com a cor estranha, né? Eu fiquei com medo do cabelo ficar com a cor estranha, verdeado, sei lá. Aí eu ia ter um outro problema, né? Se fosse aquela azul, nossa, eu ficava azul. Se fosse aquela preta azulado, ficava azul essas mechas aí. É azul, Deus me livre. Sangue e glória. Mas essa preta, não, ela, assim, eu não amo, assim, demais, não. Mas eu gosto dessa preta, gostei. Já tá acabando, R$64, não tem condições de comprar outra, não. Tem, não? Eu preciso de um carrinho auxiliar, eu preciso de um monte de coisa, de memória pra esse celular que eu não aguento mais. E é isso. Quem quiser ajudar, eu vou deixar o pixel no bloco de informação. Olha a minha mão verde. Minha mão ficou verde. Eu acho que é porque eu tinha pó descolorante na mão que eu tinha pegado no pó descolorante. Daí o pH da minha mão, por causa do pó descolorante. E a máscara deve ter reagido ao pH da mão. Alguma coisa do gênero aí ficou verde. A mão. Bom, eu vou deixar agora um tempo de pausa. Se você assistiu até aqui, comenta aí. Papel alumínio. Quero só ver. Eu só vou ver quem assistiu até aqui. Comentei papel alumínio, querida. Bom, eu já comecei a lavar as pontas ali. Pegou um pouquinho da máscara da minha mão e deu uma acinzentada. Dessa máscara, quando eu fui lavar a mão, a água ficou meio roxinha no lavatório. E as pontas se deu uma absorvida. Bom. Aqui, olha, eu tô abrindo pra ver se já chegou no tom. As laterais já chegou no tom. Porque eu apliquei por último o quadrado do topo. Então, eu tirei a primeira nuca. Agora as laterais. E por último, o quadrado do topo. Porque foi justamente a parte que eu apliquei por último. O quadrado do topo. Não faz sentido você tirar o que você aplicou por último primeiro. O que você aplicou por último, você vai tirar por último. Bom, apliquei. E é bom ter noção também de que lado você aplicou primeiro. De que lado da lateral você começou, né? Se você aplicou de um lado, você tem que tirar, entendeu? Na ordem. Na ordem. Aqui, olha, eu tenho um pouquinho de creme com violeta genciana. Que eu comprei pra me ajudar a fazer... Pra me ajudar a desamarelar, por exemplo. Nesse caso aqui, eu tô desamarelando o fio pra ele receber a nuance depois. É como se fosse um banho de violeta. Gosto muito, porque já dá uma acinzentada. Mas se você tiver uma máscara matizadora, você pode usar. Uma máscara matizadora pra desamarelar o cabelo antes de jogar nuance. Eu vou usar uma nuance no tom areia? Sim, vou usar um tom areia. Podia aplicar sem fazer isso? Podia. Mas eu quis fazer essa pré... Essa pré-pigmentação que não é uma pré-pigmentação. Essa pré-neutralização. Com a violeta genciana e o cremezinho. Bom, o papel alumínio escorreu um pouquinho da raiz. Mas não teve perda na descoloração, tá? Não... Problema nenhum na descoloração. Consegui chegar no tom que eu queria. Um fundo 8. Porque eu vou aplicar uma nuance 8. Lembrando que esse cabelo é uma correção, tá? E correção, né? Se o cabelo fosse natural, era diferente, né? Mas eu amo fazer correção. Adoro fazer correção. O cabelo dela não sofreu absolutamente nada. Ela falou assim, meu cabelo nunca ficou tão macio. Nunca ficou tão macio. Eu não entendi. Porque fizemos química e tudo e o cabelo tá muito macio. Até hoje ela veio aqui pra gente gravar na luz do dia. Um pouquinho só porque ela tava com pressa pra poder trabalhar. E a gente gravou a noite. A noite não tinha uma iluminação muito top, né? Ela veio aqui rapidinho antes de ir pro trabalho. Pra gente poder gravar durante o dia. Bom, ficou bem laranja essa parte do topo. Um pouco de shampoo. Lavei, tirei ali um pouco da oleosidade, né? Porque eu coloquei um pouquinho de óleo no descolorante também. Coloquei creme e óleo, né? E o cabelo, gente, com cremezada. Olha, ficou numa boa. Não fica... Não saiu nenhum fio desse cabelo, pra te falar a verdade. É... Mais violeta genciana com creme, ó. Vou aplicando. Eu preparei essa violeta e ela ficou bem levezinha. Então ela só dá uma leve... Em vez de ficar laranja, ela dá uma... Ó... Eu fortaleci a violeta um pouco mais. Porque não tava dando certo, então... Eu deixei ela um pouco mais forte, olha. Ela tá um pouco mais... Coloquei um pouquinho, mais duas gotas de violeta. Porque não tava fazendo efeito a quantidade que eu tinha colocado. Aí eu coloquei mais duas gotas. E voltei a aplicar. E agora sim, o laranja foi embora, entendeu? O laranja foi embora. E o cinza veio. Era esse cinza que eu queria. Na verdade, eu nem queria o cinza. Eu queria um fundo amarelinho. Pra mim jogar a nuance que eu vou jogar em cima de um fundo mais amarelo. Ao invés de jogar no fundo muito alaranjado. Essa era a ideia. Mas... Eu coloquei mais duas gotas no creme. E foi o suficiente pra já acinzentar. Um cabelo que tava laranja. E o povo fala... Ai, tem álcool, não sei o quê. Gente, eu tenho um monte de vídeos aqui ensinando a remover o álcool, tá? Eu vou deixar no bloco de informação. Pra quem quiser assistir. Eu vou deixar todos os vídeos sobre violeta gincena no bloco de informação. É... Tem como retirar o álcool. Tá bem? E... Tem que tomar cuidado, né? Porque senão chumba muito fácil também. Mas eu também vou deixar um vídeo aí sobre a remoção de chumbado. Como remover o chumbado da violeta gincena. 8, 30 e 1. 8, 3, 1. O 3 é dourado. O 1 é azul. Esse fundo, ele seria um fundo mate, tá? 3, 1 seria um fundo mate. Mas, como a gente não tem vermelho ali no cabelo. Ele vai dar um outro tom. Não vai ter vermelho pra combinar, pra neutralizar. Pra um mate, pra um marrom escuro. Eu coloquei mais um pouquinho do azul. Tá bem? Que é o corretor azul esse dali. Um grão de feijão de corretor azul. É... Com 30 gramas, mais ou menos, da... Da tinta 8, 31. Aí ficou 8, 3, 11. Vamos dizer assim. Com óculos 20 volumes. Tô louca? Quanto é o volume. Com óculos 10 volumes. 3%. Eu já apliquei no cabelo dela, gente. Esqueci de dar play. Já apliquei na raiz. E agora eu tô puxando pras pontas. Eu comecei aplicando na raiz, tá? Porque a raiz tem partes mais alaranjadas. Até do outro trabalho, né? Então... Essas partes do outro trabalho. Essas partes alaranjadas. Eu preciso corrigir também, né? Agora o máximo que eu puder. Então eu apliquei primeiro na raiz. Porque essas partes alaranjadas estão mais na raiz. E tinha muita mancha, né, gente? Muita mancha larga. É um cabelo muito fino. É muito pouco cabelo. Então é um cabelo delicado. É um cabelo delicado. Que se a pessoa não souber fazer, detona muito fácil. Luva, 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 luva. Bastante. Eu acelerei, pessoal. Porque, né? Esse 831, ele me decepcionou. Porque eu achei ele muito fechado. Eu esperava um palha um pouco mais claro. Não esperava uma areia. Um tom muito... Entendeu? Eu achei que ele fechou muito. Mas, assim... Gostei. Entendeu? Gostei. Mas eu olhei lá na tabela. E pra mim ele não fecharia tanto. Entende? Nesse cabelo eu jogaria o 931. Em vez do 831. Entendeu? Preferia o 9. Porém, como eu vi lá na tabela a cor. Eu gostei da cor. Mas não ficou aquela cor da tabela. Ficou mais fechado. Eu achei que ficou mais fechado. Mas ela amou. Todo mundo que conhece ela adorou. E é isso que importa. Eu adoro fazer um trabalho que eu gosto. Eu gostei do resultado. Ela também gostou. É um trabalho de correção. Não é um trabalho fácil de fazer. É um cabelo fino. É um cabelo delicado. Então, todo cuidado é pouco. E eu prezo muito pela saúde do fio. Porque o cabelo... Em primeiro lugar é a saúde. Depois a cor. Não tem esse negócio de colocar a cor em primeiro lugar. Porque não adianta o cabelo platinado ir no chão. Não adianta o cabelo platinado parecer uma espiga de milho. Não adianta, queridinha. Não adianta. O povo tira sarro de você. Então, vai hidratar o seu cabelo. Porque tá me dando até sede aqui. Tá me dando até sede do ressecamento. E esse cabelo aqui, eu garanto pra você que ele não ficou ressecado. Não ficou ressecado. Porque foi feito na cremesada. Foi feito na cremesada porque tem aquelas manchas enormes. Como eu vou aplicar uma descoloração ali? Era na hora que ele ia derreter. Entendeu? Ia derreter. Então, não tem como aplicar uma descoloração no cabelo que tava todo manchado. E na hora que ele tava normal, cacheado, eu achei que ele não tava manchado. Eu falei, nossa, o cabelo tão fácil a pessoa não conseguiu fazer. Mas ela não faz mal ainda. Eu falei assim, a pessoa não faz mal. Ela trabalha até bem. Quando eu escovei, é que eu vi. Eu apliquei mais um pouquinho da violeta, tá? Com creme. Conforme ela vai lavando esse cabelo, essas mechas escuras que eu fiz aqui com aquela máscara lá, preta, da Solon Line, elas vão clarear, tá? Porque é máscara, não é tinta, é tonalizante. Então, tonalizante clareia. Com o tempo, a cor vai chegando no que tinha que ser. A gente ia esfumar esse cabelo a raiz. Eu comprei o 6.3 pra esfumar e não esfumamos, porque não foi necessário. Mas hoje, na claridade do dia, eu acho que sim, que poderia ser necessário escovar. Escovar não. Esfumar a raiz dela. Aí eu vou falar com ela, pra ver se ela não quer esfumar mais pra frente. Mas eu acho que pra esfumar a raiz dela, eu vou usar a máscara preta, o preto lá da Solon Line. Não vou usar o 6.3, não, porque não tem necessidade. Usei mais violeta genciana. Porque eu quero deixar esse cabelo um pouco mais acinzentado, como eu falei. A máscara, não, a tinta, o 830, eu achei que ele fechou. Mas eu gostei, entendeu? Mas eu esperava um pouco mais cinza. Por isso que eu tô aplicando, ó, mais e mais e mais. E só aplica e já lava, só aplica e já lava. Pra não deixar absorver muito. Vai aplicando, se necessário. Aplica, lava, aplica, lava, aplica, lava. Mas não deixa chumbar, né? Porque, ai, se chumbar, aí tem que remover pra reaplicar. Ai, não. Bom. Tá assim, gente. Tá bem brilhoso. Eu só usei aquele condicionador que eu usei lá nos outros vídeos no cabelo dela. O cabelo dela não foi hidratado, tá? Agora eu vou escovar o cabelo dela. Não gravei, porque, né, senão o vídeo vai ficar enorme. Como não tem espelho aqui, essa foi a reação dela, olha. Eu quis mostrar, mas por causa da porta, o ambiente tá azulado. As duas portas, a do meu quarto e a do banheiro, deixa azulado. Mas olha aqui. Gravando de... Do corredor pro banheiro, ele tá num tom mais, entendeu? Mais areia, mais natural. E foi esse o resultado, gente. Foi esse o resultado do cabelo dela. Quem gostou, deixa um like, por favor. Comenta um emoji pra me ajudar. Isso aqui foi a noite, gente. O ambiente também fica meio azulado por causa das portas. Tem uma porta... A porta da entrada é azul. A janela, sei lá. Eu não sei. O ambiente fica azulado. Mas a cor é realmente o que eu tava vendo ali na hora. É essa cor aí, gente. Mesmo o ambiente estando azulado. Eu acho que porque o ambiente tava azulado, o cabelo também, né? Acaba refletindo também. Bom, meninas. Então foi esse o vídeo. Deixa um like, um comentário de emoji. Ajuda muito. E no sol, ficou assim, olha. Na claridade do dia. Bom, a gente se vê por aqui no próximo vídeo. Um abração pra vocês. E até lá. E até lá.